Olha, em depoimento no Supremo Tribunal Federal, Rony Lessa contou hoje que matou a vereadora Marielle Franco por ganância. Lessa diz que ficou impactado pelo valor dos terrenos prometidos pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. É a primeira vez que ele fala depois de indiciar os mandantes do crime. A nossa repórter Gabriela Prado tem as informações para a gente. Gabriela, boa noite. Oi, Leandro. Boa noite a você. A todos que nos acompanham foram cerca de quatro horas de depoimento e uma audiência por videoconferência com o Supremo Tribunal Federal. Nessa fase do processo, essa audiência é chamada audiência de instrução, quando são levantadas as provas. Ainda está longe daquela etapa do julgamento. Lembrando que são cinco réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, do motorista dela, Anderson Gomes, naquele dia 18 de março de 2018. Logo no começo da audiência, Rony Lessa, que é delator e delatou os irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos Brazão, como os mandantes do crime, também o delegado da Polícia Civil, Ricardo Barbosa, pela participação no encobrimento do crime, ele pediu para que os réus fossem retirados da videoconferência. Assim, permaneceram só os advogados. Rony Lessa justificou que eles tinham pacto de silêncio e que ele não se sentia confortável de falar na presença dos réus. Rony Lessa classificou o crime como asneira e disse que fez por ganância, de olho em valores de até 100 milhões de reais prometidos pelos irmãos Brazão, por grilagens de terra. Segundo Rony Lessa, o crime foi político. Os irmãos Brazão tinham interesse em explorar terras na capital fluminense. Já a vereadora Marielle Franco se colocou como opositor e considerava essas áreas, por exemplo, de interesse social para moradias populares. Rony Lessa chegou a dizer que os irmãos Brazão queriam dar uma pancada no PSOL. Essa foi a expressão que ele utilizou e que, primeiramente, eles queriam encomendar a morte de Marcelo Freixo, que já foi deputado federal, candidato no Rio de Janeiro a diversos cargos e agora é presidente da Embratura. Mas como Marielle se colocou ali na posição de opositora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ela acabou virando alvo dos irmãos Brazão para esse crime. Foram, são réus nessa ação, cinco pessoas. Além dos irmãos Brazão e de Rivaldo Barbosa, Ronald Paulo de Alves Pereira, policial militar, apontado como ex-chefe da milícia de Muzemba na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, que foi assessor de Domingos Brazão, que também é réu por organização criminosa. O depoimento de Rony Lessa deve continuar amanhã. Ele foi interrompido hoje, mas amanhã a Procuradoria-Geral da República, que estava fazendo os questionamentos, vai ter mais uma hora para fazer as perguntas à Rony Lessa. Depois, as assistentes de acusação vão fazer também os questionamentos. E, por fim, os advogados dos outros réus podem fazer também questionamentos e a própria defesa de Rony Lessa. Essa é a segunda audiência do caso. Há alguns dias atrás, a Fernanda Chaves, que é assessora da Marielle, sobrevivente do atentado que assassinou a vereadora, também prestou depoimento. No depoimento dela, ela disse, inclusive, que logo depois dos tiros que atingiram o carro, ela percebeu que passou ali no local uma viatura policial, mas que não parou ali naquele momento para prestar socorro e que Marielle, inclusive, teria sido como uma espécie de escudo com o corpo, protegendo ela de ser alvejadas pelo tiro. No início desse ano, ainda no primeiro semestre, houve uma operação da Polícia Federal em um domingo, em março, que prendeu os irmãos Brasão e também o delegado Rivaldo Barbosa e os outros dois réus que eu citei, por causa da delação de Rony Lessa. Segundo a Polícia Federal, que apontou essas pessoas como mandantes e pessoas que encobriram um crime, há também provas da investigação que corroboram com a delação do ex-policial militar, Rony Lessa. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Gabriela Prado falando ao vivo de Brasília.